Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Quem não sabe, a Legião Estrangeira é um grupo lá do exército francês, né? Que tem pessoas estrangeiras em todos os lugares. Em todos os países. Foi uma experiência muito cara, muito doida. E aí escutei um brother, um conhecido babá, falando do exército na França, né? E aí, cara, que lá ficou na minha cabeça. E aí, cara, hoje com a internet você tá aí, você tem toda a informação que você precisa pra vencer na vida, cara. Tá tudo aí. Lógico, tem que você saber pesquisar, né? Sim. E aí ele falou, ele só falou o nome e aí eu pesquisei no Google e entrei no site. Um cara aleatório lá, falou assim, rapaz, existe um exército lá na França? Eu falei, caralho, esse é eu, né? Porque tipo, eu tava perdido, né, cara? Entre aspas, assim, não sabia o que fazer, entendeu? Da vida. E aí, como eu gosto desse negócio de polícia, de exército, eu gosto dessa parada. E aí eu falei, cara, cara, é isso aí. E aí eu entrei no site. Olha lá, Google. Pesquisei o que que precisava ou não pra ter, né? E eu tava apto pra tudo. Eu falei, cara, é isso aí. Não pensei duas vezes. Você já tinha servido o exército no Brasil? Tinha feito alguma coisa de polícia? Alguma? Não, não, eu fazia... Assim, antes eu fiz concurso da PM ali, eu queria... Antes disso, eu fiz concurso da PM ali, queria fazer polícia militar, mas eu fui do exército ali, assim, preparatório ali, né? É... Mas nesse meio, eu sempre gostei, cara. Sempre admirei esse lado aí. Já tinha segurado uma arma no Brasil? Já, já tinha segurado. Então aí você... Pelo menos isso, né? É... Aí você falou... Bom, vou ver lá como é que é essa legião esterjeira e tal. E aí eu falei, ah, vamos... O que que precisa? É aquela parada que precisa. Lógico, precisa comprar passagem. Pra comprar passagem, eu preciso de dinheiro, né? Como é que eu vou conseguir o dinheiro? E aí foi esses seis meses aí no batidão. Comia no carro, parava no espetinho e comia. E aí o que que eu precisava? Eu precisava treinar, né? Porque você tinha que vir apto pra cá. O que que eu tinha em mente é estar apto. E aí eu fazia... Tinha tudo com a minha metade. Segunda-feira e quarta, eu só corria na areia. Segunda e quarta, eu só corria. Pã, pã, pã. Corria de apesão ali. E na sexta-feira eu fazia uma prova sozinho. Que eu abaixei o... Porque ali na legião estrangeira, eles têm a prova física de correr, só que ela é diferente. Ela não é de tipo de circuito, tal, tal. É uma parada de bip. O cara, tipo, por exemplo, começou aqui, pip. Aí o cara... O cara pita, pip. Aí você tem que correr. Aí quando o cara pitar de novo, você tem que estar lá do outro lado. Sim. Aí o cara, pip. Aí, tipo, umas... Você tem que dar sete palier. Que eles falam palier. Que é os tiros, tá ligado? Aí, tipo, bip. Começou um. Aí foi lá, bip. Bip. Aí um. Contou um. Porque foi e voltou um. Aí... Segundo, pip. Aí, tipo, ele vai aumentando esse bip, tá ligado? Aí, bip. Bip. Aí você já tem que estar no outro. Aí vai aumentando, entendeu? E como é que você sabia que a prova era assim? Porque tem no YouTube. Tem no YouTube. Já explicando como é que faz. Não, é tipo... Eles não explicam. Mas tem outras pessoas falando disso. Aí o que eu fiz? Eu fiz um download. Peguei aquele link do YouTube. Fiz o download do áudio. No Google mesmo. E coloquei no celular. E aí eu... E aí o cara... O cara do vídeo ali fala o... Quantos metros que faz o bip, tá ligado? E aí eu fui no campo de areia e coloquei uma pedra, uma pedra na outra. E ia falar... Isso aqui é o metro que... Quando eu for lá é o metro mesmo que dá quadro, né? E essa areia era do quê? Era... Areia era de... Normal mesmo. Mas era o... Era um... Um campo... Era areia de vôlei mesmo que o pessoal jogava, entendeu? E aí eu corria lá. Por quê? Porque quem corre na areia, quando chega... Chega no asfalto, ele corre mais. Porque a areia pesa bastante, entendeu? E essa prova era no asfalto. Era no asfalto, entendeu? Eu sabia que eu... Quando eu fosse no asfalto, eu corria mais. Então... E foi palona. Porque quando eu cheguei lá, eu fui o último a sair, entendeu? Porque tipo, é uma... É uma quadra gigantona. É uma quadra. E nessa quadra tem as linhas. Imaginem que tem a linha. As linhas. E cada linha tem uma pessoa. Aí tem o fiscal do exército lá que tá lá. Aí ele vai pipa. Aí vai todo mundo. Aí você fica com a roupa do... Roupa... Eles dão a roupa pra ti e tudo mais, entendeu? Aí ele pipa. Aí você faz isso aí, entendeu? Só que... O pessoal... É muita gente reprovada nisso aí, entendeu? Porque o crime... Isso. Porque o crime é diferente, entendeu? Porque, por exemplo... Eu fui em abril. Tava um friozinho na França. Em Albânia, entendeu? É o frio. É diferente. A respiração muda, entendeu? Ainda mais pra pessoas, né? Porque aí eu quero calorzão, né? Você de Cuiabá, qualquer lugar é frio. Não é frio. Mas não, mas rapidinho. Deixa eu voltar um pouquinho pra tentar explicar direito aí como é que funciona. Então, é... Porque existe o exército francês e o exército normal, né? Sim, aham. Do país e tal. Que é só o francês que faz parte desse exército. Isso, aham. Aí existe um braço desse exército... Que são os mercenários, entre aspas, né? Isso. Eles são os mercenários, né? Que é a legião estrangeira. Isso. Isso aí aceita pessoas de vários países. Qualquer país, aham. É. Qualquer país, se chegar lá, se tiver... Se não me engano, é 20, é 18, até 39 anos. 20? É, 18, 39 anos, vamos dizer. É, 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 é o maior, né? O que mais que precisa? Você só precisa ser bom, tá... Tipo, teste prático? Não, você tem que estar apto, né? Lógico, você tem que estar em corpo físico apto, né? Pra fazer atividade física. Mentalmente, você tem que ser uma pessoa... Bem... Mano, um raciocínio legal ali. Porque, além disso, aí você tem uma prova... Porque tem várias baterias, né? Mas esse é o primeiro que a pessoa reprova, entendeu? Porque esse já é o físico, aí a pessoa reprova. Aí o segundo é o teste do computador, entendeu? E aí tem várias perguntas lá. Lógico, eles vão colocar no seu idioma lá, entendeu? E é tudo... Lógico, o exército é francês. Mas tem pessoas que falam português. E aí traduz. Você não precisa falar francês. Não, você pode chegar lá, pode falar que sou português aí. Lá do... Lá do terrão mesmo. Não tem problema. E aí lá você conhece pessoas de todo lugar do mundo. Eu conheci pessoas da Rússia, da Ucrânia, do México. E é uma coisa louca, cara. Porque, um exemplo, eu mesmo... Quando eu fui, falei... Cara, será que só eu que sou um louco que penso em querer mudar essas coisas? Só que você chega lá, cara. Você encontra outras pessoas nessa mesma idade que você. Naquele mesmo objetivo, entendeu? E aí quando você conversa com eles, eles têm esse mesmo foco. E você fala... Caralho, mano. É a mesma coisa estar numa corrida, tá ligado? É o mesmo foco da pessoa chegar no fim, né? E aquele mesmo pensamento. A pessoa, cara, eu tava no Brasil. Não tava aguentando e tudo mais. E aí eu vim pra cá. Quando você pousa lá. Você passa na imigração. Aí você fala assim... Não, eu vim aqui pela região estrangeira. Você precisa falar alguma coisa? Não! E foi cabuloso. Porque, tipo... Eu não senti medo nenhum. Porque, por exemplo... Eu lembro até hoje. Eu saí... E eu saí... É porque, por exemplo... Talvez cinco anos atrás, mano... Eu não vi tanto vídeo como tá agora, entendeu? E aí o pessoal nunca ficou nesse negócio de migração, vai barrar o cê, não sei o quê. Cuidado. Eu só comprei a passagem e vim, entendeu? Eu não vim nem passagem de volta. Talvez ia dar rolo hoje, entendeu? Se eu não comprei a passagem de volta. Aí eu comprei a passagem, cheguei lá e eu lembro até hoje. E aí eu tava tipo estilo militar mesmo. Cabeça rapada e tudo mais, entendeu? Aí o cara pegou assim... Era um homem. E aí ele olhou pra mim assim, de baixo pra cima assim. Aí eu falei... Porque o cara é migrante, né? Aí migração... Ele olhou assim... Aí ele entregou o passaporte. Ele olhou... Não tinha nenhum carimbo, não tinha nada. Ele só carimbou e veio. Aí... Pô, mas Carlos, como é que você conseguiu chegar lá? Cara, tem internet hoje, né, cara? Hoje você não... Pessoa que tem um cérebro pequenininho consegue... Tem internet. Pessoal, eu loguei... Coloquei meu celular. Coloquei no Wi-Fi do aeroporto. Pedi um Uber. E assim... Coloquei o tradutor, né? Como é que você vai conversar com a pessoa, Carlos? Que eles são francês. Por exemplo, eu tinha reservado um hotel, entendeu? Sim. Eu reservei um hotel pra dois dias. E aí... Eu peguei o... Loguei o Wi-Fi. Aí coloquei o celular. E aí traduzi pro francês, entendeu? Sim. E aí... Ó, eu quero chegar nesse endereço aqui. E aí eu peguei e mostrei pro Uber. Pro Uber, que tá aí na frente de qualquer aeroporto, tem um Uber. E mostrei pro Uber. O Uber é ok. E aí... Chegou no... Chegou no hotelzinho lá. Hotelzinho pequenininho. Mas foi legal que... Nesse hotel tinha uma camareira que era... Se não me engano, da África, não sei. Ela falava português. E aí me ajudou muito, cara. Porque eu não sabia falar nada. Eu sabia falar só português. E aí quando eu cheguei, assim... Eu tenho... Direto eu vejo o vídeo meu, que foi cinco anos que eu tô aqui em abril agora, né? Eu falei... Caralho, mano. Eu vejo os vídeos antigos, porque eu tenho gravado. Nesse mesmo dia eu fazendo vídeo lá, assim. Falei... Caralho, mano. Isso aqui é... Eu nunca mais volto pro Brasil, mano. Cara, na França ali, quando você chega ali assim, você fala... Caralho. É tudo diferente, mano. É uma coisa de outro mundo, mano. E aí eu fui... Mas peraí, desculpa te interromper. Mas você já vem de lá do Brasil certo que vai pra região? Na minha cabeça, sim. Sim, sim, velho. Você entra em contato com eles? Não, nenhum. É só chegar na porta lá. Ah, você bate lá, ó. Fala aí, aí. Eu sou mais um. Aí eu fui pro hotel, aí dormi. No outro dia eu fui pro... Fui pra Albânia. Aí eu peguei um trem bala. Trem bala. Por exemplo, você pode se alistar em Paris. Porque eles têm uma unidade em Paris. Só que nessa unidade em Paris, são um pré-alistamento, entendeu? Sim. Porque a base principal da legião estrangeira é em Albânia. E aí você... Que é o interior deles lá. E aí você... Eu peguei um trem bala. Como você pegou um trem bala? De novo, pô. Google. Coloquei Paris ao ponto que eu queria. Sim. E aí fui caminhando. Fui lá na estação de trem. Comprei o ticket. E fui. Aí comprei o ticket. Peguei o trem bala. Trem bala mesmo. O negócio era ligeiro. Rápido. Aí chegou lá. E... E aí eu fui. Me apresentei. Aí você bate na porta lá. Cheguei com o passaporte. Tô pronto. Aí tá pronto. Aí chegou lá. Aí o cara... É... Pega o passaporte, né? E já sabe que você é brasileiro. E aí... Faz uma... Mini provinha ali. Um mais um. Quantos que é? Só pra ver se você é louco ou não, né? Dois mais dois. Sim. Aí faz uma provinha ali. E depois eles falam... Porque, por exemplo... Alguns ele fez isso. Alguns não. Aí comigo ele fez. Falou, faz barra, hein? Faz barra lá. Faz barra. Já na frente. Aí eu fiz barra ali na frente. Quantos? Só faz. Ele fala português. Ele só faz. Porque lá tem muitos que se chamam caporal, né? Que são os cabos. Tipo, mas são os cabos, entendeu? Que... É como aqui você conhece bastante gente que fala mais de um idioma, né? E lá muitos cabos lá falam três, quatro, cinco idiomas, entendeu? Sim. E aí ele pegou e falou, ó, faz aí. Quantos? Só faz. E aí eu fiz lá. Fiz uns dez ali. Pode ir. Aí ele... Lógico que eles revistam depois, eu sei. Porque aí ele pega o seu celular e tudo mais. A família pessoa tava morta depois, entendeu? Porque eles diziam que eles ficam com tudo, entendeu? Não ficam com nada. Tá, mas como é esse processo? Aí você fez a barra, fez lá a mini provinha e entrou. Entrou. Aí eles pegam o negócio, aí guiam você até a sua... Como se diz a sua... Como que eu posso falar? O alojamento? O seu alojamento, entendeu? Eles pegam o celicinho, pegam a sua malinha, revistam tudo, a mala, jogam tudo no chão. E aí começa... Aí eles perguntam o que eu tinha ou não. Eles perguntam antes, o que você tem na mala? Pra ver o que que... Ah, não tenho nada. Tem um... Só que aí, tipo, eles reviram depois. Joga tudo no chão e viram. Aí depois eles sobe lá pra lá. Mas eles não perguntam o que que você fazia no Brasil. Não, eles perguntam nada. Eles não querem saber. Eles querem saber se você tá apto pra entrar pra guerra. Entendi. Mas não querem saber se você tá a vida. Não querem saber se eu passar. Não, não querem saber se eu passar, não. Querem saber se você tá apto. Aí vai pra lá e depois tem a baterinha, igual eu falei. Aí um dia... Aí cheguei. Aí no outro dia, aí você acorda às 5 horas da manhã, fica na casinha lá. Aí você fica com a sua roupa normal. Antes de passar no teste. Aí você fica na casinha lá. Aí tem os outros brasileiros. Cara, é uma parada muito louca. Você vê, tipo... Vê pessoas chegando toda hora, entendeu? Com a mochilinha. Aí você conhece gente do todo lugar do mundo, entendeu? Aí tem a... Aí eu cheguei. Aí no outro dia... Você acorda às 5 da manhã. Com o sino. Bah! E aí vai pro café da manhã. Todo mundo alinhado. Todo mundo bonitinho. Aí já tem que ir lá. Seguir um padrão de militar, entendeu? Antes mesmo do... Antes de... Já começa ali. Tem que estar todo mundo enfileirado. Conduzindo bater na quadra lá. Todo mundo alinhado. De ordem crescente pra decrescente. E... Tem que estar tudo alinhadinho. Aí no outro dia que eu fui... Eu cheguei num dia. É. Aí passei o dia de boa. Aí você vai dormir tipo umas 5 da tarde, entendeu? Aí o que que tu faz durante o dia? Aí você começa a fazer treinamento já, entendeu? Sim. Já começa a correr. Você já começa a fazer flexão. Tem uns treinamentos lá, entendeu? Só pra ver se você tava mais ou menos. Aí no outro dia, aí eles começam a selecionar lá. Por exemplo, 10 pessoas chegou. No outro dia tem bateria de palier. Aí nesse... Por exemplo, 10 pessoas foi. Por exemplo, 3 já foi eliminada. Aí vai pra cá. Já. Não tem segunda chance. Não tem... Nem dorme. Nem dorme. É pegar... Na mesma hora que você... É eliminado. Você já tem que ir lá pegar sua roupinha e... Tchau, obrigado pra ti. Entendi. E aí... Eu paliei a corrida, né? Isso. A corridinha, né? Aí você... Quando é que você fez o teste lá pra entrar mesmo? Aí eu fiz o palier no outro dia, né? Eu fiz o palier no outro dia. Aí eu fui o último a sair. Primeiro foi um nigeriano lá, grandão lá. Falei, porra. A gente tava correndo, rapaz. Porque eu peguei, eu sabia. Falei, cara, eu vou conseguir, né? Só que uma parada que eu vi mesmo é por causa da respiração, entendeu? No frio tava. Um frio do caramba lá. Eles dão um shortzinho lá, assim. É bem diferente lá. Porque no palier, nas atividades, eles dão uma roupinha pra você. E... E aí eu fiz, né? Aí eu passei. Aí, por exemplo, quando você faz palier... Você faz palier. Aí você fez sete. O mínimo é sete. Aí... Em seguida você já tem que fazer... A barra fixa, entendeu? O mínimo, se eu não me engano, também é sete ou oito. Alguma coisa assim, entendeu? Eu me recordo. Sim. Então você saiu, você já tá ofegante. Aí já tem... Quem passou já fica na fila da barra. Que tem uma barra lá na quadra. Aí... Fica na fila. Aí o cara... Vai contando. Um, dois, três, quatro... É aquela parada militar. Sim. E aí ele vai falando. Tudo em francês. E aí você fez quantas? Eu fiz uns sete ou oito, se não me engano. Não fiz... Eu tava bem... Por exemplo... É... Por causa da comida, entendeu? O frio e tudo mais. Eu não consegui fazer mais. Porque é cabuloso. Por exemplo... Depois você já sai. Você nem vai bear. Você já vai pra barra. Sim. Mas passou. Passei. Aí passei. Aí você já... Aí você passa desse palier. Aí eles te dão uma roupa. Já é diferente. Eles já dão um casaco do exército. Eles já dão as calças. Eles já dão... Aí ele pega a sua roupa antiga. Já coloca no depositório. Você não fica mais com nada. Porque antes você tinha a sua roupinha, né? Sim. E aí eles dão a roupa pra você. E aí eles dão necessário pra você também. Com a escova de dente. Um negocinho. Eles só não te dão o rexona. Com o rexona, na hora de for tomar banho. É todo mundo enfileirado. Levanta os berços. Aí o pessoal vai tomar banho. Aí fica um cabo bem na porta do banheiro. E aí tipo, antes, o pessoal passa ali assim com o shampoo na mão, entendeu? Aí você ensaboa a ideia é o quê? Porque você tem que... É um minutinho pra tomar um banho. Água. Aí você... Você... Tá todo mundo enfileirado. Todo mundo ali no usão. E aí você se ensaboa antes de entrar no chuveiro. Se ensaboa antes. Você só entra no... Aí é a fileira. Aí o cara... O cabo mandou você entrar. Aí ele já... Colocou a sua boaxa. E você já... Já sai. Ele já apitou e já sai. Ele já sai de lá. Pega o... Pega o negócio e se seca. A toalhinha. E se seca. E aí depois fica todo mundo na fila também. Aí depois você coloca a cueca. Tudo bonitinho. A cueca é que eles fornecem também. E aí fica todo mundo enfileirado assim. Todo mundo só de cueca enfileirada ali assim. De costa pro muro. E aí você tem que ficar assim, entendeu? E aí o caporal passa com... Com desodorante. Com desodorantão, entendeu? E aí pá, 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 assim. Que doideira, hein? Aí depois a gente vai dormir. Aí a gente vai dormir. E aí tem sempre na hora que vai dormir tem uns caras que faz maracutai. Tipo, começa a conversar. Começa a encher o saco, entendeu? Aí nesse corredorzão, imagina que tem vários alojamentos. E aí nesse corredorzão, é o caporal, que é o cabo que dorme também lá, entendeu? E tem o quartozinho dele. E aí às vezes os caras também enchem o saco, né? Sim. E aí os caras começam a conversar dentro do quarto. Ele chega, né, mano? Aí começa a pancadaria do militar dentro do quarto. Pancada? Não, é que aí começa a esporro, né? A reclamação, né? Porque os caras também... Os caras é bizonho também, né, pô? Sim. Mas nisso aí você já tava aprovado. E assim, aí você tá aprovado, né? Aí você tá aprovado, aí você... Aí você passa assim, aí depois tem o exame médico e tal, tal. Esse processo todo, assim, galera, é vários dias. Sim. Vários dias. Exame médico, exame psicológico, você vai falar com o psicólogo pra entender. Aí eles dão... Aí nessa base do psicólogo ali, uma entrevistazinha, eles perguntam o momento sobre sua vida, tá ligado? Sim. Porque depois, entre aspas, eles vão montar um currículo seu. Aí depois você vai tirar foto do seu corpo, tá ligado? Aí tem a... Você vai pra lá e tem um cara, um fotógrafo, vai tirar foto do seu corpo pra ver se você tem alguma mancha, alguma coisa quebrada. Eles perguntam antes, mas depois eles tiram a foto. E aí, qual que é a ideia desse negócio? Eles vão montar o seu currículo. E aí lá tá tudo a sua ficha, entendeu? Todo... Aí vai ter o psicólogo. Só que nesse treinamento todo, é uns seis meses, entendeu? Pra concluir, pra depois você pegar e falar assim, ah, eu tô... Eu tô dentro. Sim. Só que nesse processo todo aí, eu conheci outros portugueses, conheci os brasileiros, aí a galera falou, ah, vamos meter o pé daqui. Que é tipo... Não é todo mundo que aguenta, né? Não é assim, não é que todo mundo aguenta, mas tem muita coisa, muita coisa diferente, entendeu? A gente vem com um pensamento que é uma coisa e chega lá, não que não aguenta. Eu mesmo adorei, igual eu falei pra você antes, né? Talvez se eu estivesse sozinho, talvez eu voltaria, não pra ficar lá muito tempo, mas pra aquela... Mano, eu acho legal isso, tá ligado? O bumper e pisaria e gritaria e o jeito militar mesmo, entendeu? Eu acho legal isso. Mas o que que aconteceu? Você... Você arregou? Não. Não, não arregou, entendeu? Não, tô brincando. Mas então, mas o que que aconteceu? Você não ficou seis meses. Não, não ficou seis meses aí... É porque, por exemplo, eles têm uma prova lá, por exemplo, não é que não é uma prova, né? Eles pegam um dossiê no último passo deles lá e aí eles vão falar, ó, essa primeira etapa, essas pessoas passaram. Essa segunda etapa, essa pessoa pode vir daqui uns dois, três meses, entendeu? Porque eles têm uma quantidade de pessoas que vão pra próxima etapa, entendeu? Entendi. E aí, tipo, eu e mais essa galera, ficamos nessa segunda etapa que a gente podia... Aí a gente tinha que voltar, só que não precisava fazer essas mesmas etapas, entendeu? Entendi. Aí eu falo, ah, vamos pro Portugal, né, mano? Que a gente já tá aqui, porque eu falei, cara, eu falei... Porque eu saí, a gente já falou, mano, eu falei pra eles, daqui eu não saio, entendeu? Porque, quer dizer, cara, eu não vou morrer aqui, entendeu? E aí eu saí de lá e vamos pra Portugal. No outro dia a gente comprou a passagem de ônibus. Como? O Google, de novo, galera. França, Portugal. Comprei uma passagem de uns 50 euros, 50 e pouquinho. Que eu tinha aqueles 300. Então a ideia... Mas a ideia era, vou pra Portugal só pra esperar esses dois meses, esses três meses. Mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Aí a gente foi pra Portugal e, cara, ir lá eu fiquei três anos, entendeu? Quando a gente sai de lá, quando a gente passa do palier, você ganha 38 euros por dia na legião. Eles pagam pra você tá lá. Entendi. Aí quando eu saí, eu até não comentei. Quando eu saí, eu tava com uns 600 euros ali. Entendi. Só que nisso, eu tava com 600 euros, né? Então eles me deram esses 600 euros na mão. Porque se não tem banco, eles dão na mão pra todo mundo que passou do palier. Sim. Passou do palier, passou do... Que eles dão a roupa pra você. Aí a partir disso, depois que eles dão a roupa pra você, eles começam a pagar você. Eles pagam todo mês. O que que você faz lá? Aí já começa uma outra etapa. Você vai, lógico, limpar. Tem toda aquela parada. Você acorda cedo, você vai pra cozinha. Toda a parada. Eu acho que tá legal porque você entende toda a parada ali, entendeu? Como é que funciona cada setor. Eu fui pra Marseille. Eu fui pra um... Eu fui pra um outro batalhão em Marseille. Com a legião, junto com o carro, com tudo. Foi bem legal. Mas esse treinamento mesmo é porque vai mandar pessoas pra ir pra guerra, né? Pra guerra. A parada é pra guerra, entendeu? Tipo, quando tem uma guerra fora que a França, em tese, não tá envolvida, aí pode mandar esse... É eles na frente. Esse braço. É eles na frente, entendeu? O exército principal... Todo mundo... Não é bobo, né? O exército principal é ir atrás, né? Os estrangeiros na frente. Sim. E aquela parada. Um ajuda o outro. Eles não tão certo, mas também não tão errado, entendeu? Eles dão a oportunidade pra você. Você vai tá lá, ganhando dinheiro. Se eu não tivesse, assim como eu, não tinha um rumo na vida, pronto, é legal, pô. Entendeu? É, porque você vai tá... Tá ganhando dinheiro. Mas você tem um risco também. Sim. Você podia ser mandado lá. Eu não sei se na Ucrânia... Afeganistão, tinha tudo. A Lair tinha tudo. A Aitique não tava tendo a guerra na época, né? Mas certeza que agora estão em missão, né? Mas você chegou a ter treinamento com arma lá também? Não, não. A gente só passa, assim, por cima, entendeu? Por cima. Que é o quê? Veio algumas coisinhas, entendeu? Mas é tiro mesmo. É a segunda etapa. Aí esse aí, o Bunny, a segunda etapa... É... Deixa eu lembrar. É Castelo, Castelo. Aí eles pegam ônibus. Aí essa segunda etapa... Aí é treinamento físico com arma, com granada, com tudo, entendeu? Essa é a segunda etapa. Entendi. Mas então essa experiência toda sua foi em dois meses. Foi, foi. É tipo, isso é legal. É bastante coisa até pra dois meses. E aí, porque tipo, igual eu falei, esses... Quer dizer, rapaz, seis meses, assim, esse... Mas não é uma parada em seguida. É que tipo lá... O que eu vi lá é esse trabalho, muita coisa mental ali, entendeu? Porque tem dia lá que você não faz entre aspas nada. Eles chamam você pra fazer uma... Ah, você vai no exame médico. Aí você fica sentado lá o dia inteirinho, mano. Esperando. Esperando. Aí chega no fim, que tipo, seis horas, cinco horas, que o médico vai embora, que do... Você não foi atendido. Você fica sentado, ó. Aí você fica... Imagina você. Eu venho aqui e você vai... Fica esperando você aqui o dia inteiro. E você fala, ah, você vai vir, eu vou tá aí. E você não aparece. É. Aí, tipo, é coisa mental. Aí mexe com a sua cabeça. Só que eu entendi isso que, tipo... Porque, a gente, você fica bolado, mas é coisa mental, tá ligado? Porque é ver se você aguenta esperar. A parada é se você aguenta esperar. E aquela parada do, tipo, tropa de elite? Aquele treinamento lá que tem, pede pra sair, não sei o quê. É mais ou menos daquele jeito ou não? Não, não é... É mais ou menos, e não, né? Todo exército tem, todo mundo tem, né, mano? Tem essas paradas, né? Isso tem. Mas eu acho que hoje, hoje talvez já não tenha tanto, porque o pessoal tá mais... A geração tá um pouco mais diferente, né? Ah, mas... Nessa parada não deve ser mole hoje em dia? Não, não mole. Não tô falando não mole, né? Mas hoje, um exemplo... Vamos falar tropa de elite. Eles não tem... Não faz mais bater na cara que essa parada. Eu acho que não faz mais. Ah, eu acho que se fizer, vai ser processado. Você entendeu? É aquela parada. Hoje, a geração tá mais diferente, né, mano? Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.